Você se lembra daqueles comerciais antigos que fizeram parte da história da TV brasileira? Então vamos relembrar! Gosto, madame. Carapés de mortadela são divinos. Eu adoro mortadela. Eu também, madame. Que marca é aquela que eu adorei tanto? É sadia, madame. James, me prepare agora um bom sanduíche de mortadela sadia. Pois não, madame.